C.V. Semidor, imamos contando nossa história. Ofrecimento, bioemato laboratório, M.K. Informática, M.K. Vex, M.Dias Supermercado, Farma Fácil, Trindade e Dantas Rede Fácil Construir e WF Construções e Empreendimentos. No Carnaval em Caicó não são apenas bares e restaurantes que ficam lotados, hotéis e pousadas também. Por isso o jeito para muita gente é alugar casas. Só que com tanta procura, os preços vão às alturas. E como os valores podem chegar a 3, 5, 8, 10, 15 mil reais, o jeito é dividir com amigos para ficar mais barato. Aí não há limite para o número de pessoas. Quantas pessoas nessa casa? São 40 pessoas. Organizou, tem Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. De onde podia ter vindo gente, veio. Cada um pagou 5, 8, 10. Poderia dar café, almoço e jantar. Quantas pessoas? 45, nós também. E você pensa que alguém acha ruim ter que dividir com tanta gente? Que nada. Tudo é motivo para brincadeira. Uma casa se transforma no BBC, Big Brother Caicó. Só que com trilha sonora de banheira do Gugu. Mas a trilha que predomina é a do paredão do carro. A turma fica maior quando se junta com as de outras casas. Aqui estão fulhões de parelhas e de João Pessoa. Motivo para as festas não faltam. Até aniversário é comemorado. Muito boa. Eu não sabia que a igreja é tão boa. É muito bom aqui. Adorei. Deixou o carnaval de Olinda pra cá. Maravilhoso. Agora, quem se dispõe a alugar casa, o que não pode pensar é em conforto. Porque a galera tem que se virar de todo jeito. Olha só esse quarto aqui, por exemplo. É colchão por todo lado. É mala por todo lado. Aqui, por exemplo, ó. Muita mala. O que é que vocês trazem para o carnaval de Caicó? Me diz aí. Acordei. Eu trago quase meu guarda-roupa todo. Aderesco de cabeça. Muita bijuteria. Colar. É, amiga. É sério. É uma só bijuteria, não. Ela se aporte. É muita, é muita. Solte. Calcinha. Mais bijuteria. Espelho. 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 Espelho não pode faltar. Não. A chapinha, minha gente. A chapinha. Pois é, em carnaval, a brincadeira entre amigos faz parte. E você vai poder conhecer muito mais no documentário Carnaval do Seridó, que será lançado pela TV Seridó no final deste mês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.